A partir desta terça-feira, mercados públicos e feirinhas aqui de Maceió terão novos horários de funcionamento, das cinco da manhã até as duas da tarde, conforme o decreto publicado pela Prefeitura Municipal de Maceió. Nesse novo decreto, o prefeito disse que todos os mercados terão que fechar na segunda-feira, principalmente para limpeza e higienização nesse período de pandemia. Os feirantes serão obrigados a utilizarem máscaras e luvas no atendimento aos clientes. Pois é, está aí o Alberto já antecipando alguns detalhes desse decreto, só que a gente ainda tem mais informações, Oscar. Por quê? Esse decreto, logicamente, ele demonstra a preocupação que a gente já vinha mostrando aqui, que muitas pessoas que acompanham o Acta também vinham demonstrando nos comentários da nossa transmissão, de mercados lotados, de feiras livres aglomeradas. Inclusive, é uma preocupação que aumentou depois da Semana Santa, onde a gente teve, inclusive, o Cláudio, que era funcionário de um açougue dentro do mercado da produção, falecendo em decorrência da Covid-19. E aí, essa portaria que disciplina tentando amenizar essa situação de aglomeração, ela diz o seguinte, o horário de funcionamento, a partir de hoje, será de 5 horas da manhã até as 14 horas. E aí vale para todos os mercados. Nós temos mercado da produção, nós temos mercado do tabuleiro, Benedito Bentes, Bebedouro, Jacintinho, Jacintinho Novo e o mercado dos carretéis, seguindo aí essa nova regulamentação do município de Maceió. Também temos as feiras livres, que precisam. Ainda segundo essa portaria, esses locais devem ser fechados às segundas-feiras em tempo integral. O Alberto, inclusive, disse que esse tempo, a segunda-feira, vai ser utilizada também para fazer uma higienização, tentando também amenizar o risco de transmissão. Para funcionar, as feiras e os mercados precisam seguir critérios rigorosos para prevenir o contágio pelo novo coronavírus. E aí, que critérios são esses, Oscar? Muito importantes. O uso obrigatório de máscaras e luvas pelos feirantes, permissionários e funcionários que trabalham em feiras livres e mercados públicos. Ou seja, a partir de hoje, já está valendo. Vai trabalhar na feira ou no mercado, precisa estar com máscara e luvas. Para os clientes, quem vai estar movimentando esses mercados e feiras livres, o uso da máscara também é obrigatório. Esses locais dos mercados e também das feiras livres precisam disponibilizar álcool 70% para os consumidores, tanto nas entradas dos mercados públicos, para que haja aí essa higienização maior. A utilização de medidas disciplinadoras para, se necessário, evitar aglomeração no acesso aos mercados públicos, bem como identificar e indicar local de entrada e saída, se for o caso. Fica proibido aos permissionários e feirantes e seus empregados que estejam no grupo de risco e acima de 60 anos de idade. Portanto, quem tem acima de 60 anos e quem apresenta também doenças pré-existentes, alguma comorbidade, fica proibido desse pessoal que está no grupo de risco exercer suas atividades em mercados públicos e feiras livres, ficando facultada ao permissionário a indicação de preposto ou não, havendo condição para o funcionamento, requerer então a suspensão da atividade. Fica proibido também o consumo no local, degustação de alimentos ou bebidas, a fim de evitar a disseminação do vírus nos utensílios e alimentos servidos, bem como evitar aglomeração. Todas essas medidas, todos esses critérios passaram a valer a partir de hoje.